Meu Deus, estamos andando aqui pela Times Square, nossa senhora, muita gente, muita gente, pessoal, olha isso. Fala aí, Toronto, fala aí, pessoal, mais um dia aqui em Toronto, dia primeiro de janeiro de 2017, e olha que dia lindo, tudo bem limpo, tudo bem clean, e provavelmente pelo título do vídeo vocês já sabem pra onde a gente vai agora, estamos com nossas malas prontas, partiu, mais um sonho. Já passamos pela imigração, acho que nessa tripe a gente vai passar por no mínimo mais cinco imigrações, em toda viagem. E, sei lá, se for uma dica boa pra vocês é manter calma e sempre responder bem rápido e direto o que a pessoa pergunta, porque lá ela tem todas as informações nossas sobre o voo, sobre quando a gente vai, quando a gente volta, então vocês precisam responder com exatidão e sem dúvida o que os agentes perguntam. Então, não fiquem na dúvida e sempre respondam rápido, tentem responder rápido, né, e com exatidão, é só isso. Por exemplo, aqui do Canadá para Nova York, de Toronto para Nova York, ela perguntou quando eu vou, quando eu volto, que horas, que dia, essas coisas, entendeu? Então, eu sabia tudo e só fiz responder e ela liberou de boa. Só isso, então. Não, não tem problema, obrigado. Pra cá. Nunca comi tanto hambúrguer e batata frita quanto quando eu venho para os Estados Unidos ou para o Canadá. Caramba, todo lugar tem. Classic Burger, Classic Burger. Mas, e se bem que em Manaus eu nunca como muita fritura. Essas coisas assim, eu só gosto mais de comida mesmo. Tô mentindo? Diga, diga, tô mentindo. E aí, galera? Estamos aqui agora indo para Nova York. Qual a expectativa? Muito boa, né? E aí? Pra você realizar o seu sonho de conhecer New York City. Muito boa. Essa é a tua empolgação pra conhecer o teu sonho? Pra realizar o teu sonho de verdade. Vamos fazer um time-lapse aqui, que é. Porra, mano. Sabe, eu nem respondeu uma entrevista. Tchau, tchau. 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 O que é que você está se sentindo? 15F 15F? I mean 31E Então, o que vocês podem fazer é esperar até que os passos estão em volta e perguntem alguém que está em volta de ela ou alguém que está em volta de você, eles não gostam de mudar Ok Nós vamos tentar ajudar vocês, mas... Ok Não importa, não importa, só esperar até que todos estão em volta Então, nós sabemos quem vai perguntar Ok, obrigado E aí 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 . . . Ladies and gentlemen, in preparation for landing, please ensure that your bags are stowed under the seat in front of you, that your seat back and tray table are upright, and your seatbelts are fastened. Large electronic devices such as laptop computers must be stowed at this time, and only your bus type your phone is connected to the Aircross Entertainment System may be warned. Thank you. . 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 aqui atrás você tem o prédio da cnn que não dá pra ver muito bem nós estamos entrando na ilha de manhã essa aqui é a parte sul do central parte isso aqui é o famoso de plaza que foi feito aqui eles esqueceram de mim lembra rapaz lembra eles esqueceram de mim eu já devo ter visto isso aqui seria o carne de roda que é o teatro que tem a melhor acústica de nova york cara que são sonhos falei já para todo mundo aqui cara olha pessoal tô aqui com paulo já pegando mais dicas recomendo muito vocês virem com ele e é isso está pegando mais dicas para amanhã aproveitar bem o dia que tem pouco tempo e olha só já tá de cara com a time square só isso que loucura a cidade está lotada olha isso pessoal meu deus 60 milhões de turistas por ano para quem viu nova york depois de setembro 11 como eu vi né 2001 e hoje você olha hoje nova york essa quantidade de turistas como essa cidade tem uma capacidade de recuperação olha que loucura nossa pessoal a gente é recebido aqui já com o cux muito bom eu falei pra ela é e ela conseguiu um quarto pra gente com vista pra times square mal espero pra ver isso sensacional só 43 andares aqui só nossa esse cux tá perfeito com que tá perfeito e aí amor como é que é o quarto caralho olha isso você já viram a vista aí muito lindo muito lindo perfeito e aqui é a nossa cama caraca que lindo olha lá embaixo não dá pra filmar também meu deus estamos andando aqui pela times square nossa senhora muita gente muita gente pessoal olha isso